Fala, galera! Vou mostrar pra vocês um erro clássico de todo baterista. O cara senta, o cara chega e senta na bateria. Qual é a primeira coisa que o baterista faz na bateria? Erro clássico. Faz assim. Abaixa a caixa e segura o pescocinho no contrarretero. Vem aqui no hi-hat e abre minimamente. Primeira coisa, ele abaixa a caixa, segura no pescocinho no contratempo, tá? Aí, toca todo durinho. A caixa tem que ficar enfiada entre as pernas, baixa. O contratempo tem que ficar colado, porque ele só vai pisar e abrir o mínimo possível. Isso é um erro clássico de todo baterista. Tá? Clássico. Isso é muito comum. O cara sentou aqui na bateria, na escola. Primeira coisa que ele faz, segura que o tripé de caixa desce, puxa a máquina da tempo e vai embora. Tá? Valeu, galera! Um abraço! Tá? Valeu, galera! Um abraço! Um abraço! Obrigado.